Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física da EFOM de 2016. Eu vou fazer agora a questão número 30. A questão diz assim, cada esfera A e B da figura pesa 1 kN. Elas estão mantidas em equilíbrio estático por meio de quatro cordas finas e inextensíveis nas posições mostradas. A tração na corda BD em kN é... Então, o que a gente pode fazer? A gente sabe que a esfera A tem um peso para cá, que eu vou chamar de PA, e a esfera B tem um peso para cá, que eu vou chamar de PD. Beleza? Porém, a gente pode dizer que nesse sentido aqui, nesse fio aqui, aqui há tração BA. E aqui eu vou ter a tração BD, que é o que o problema está pedindo. Beleza? Então, olha só. Aqui no corpo A, eu posso fazer assim, ó. Eu posso analisar isso aí no eixo XY. E quando eu pegar o TBA e colocar aqui no eixo Y, certo? Que eu vou chamar de TY, tá? A gente vai ter o seguinte, ó. Esse ângulo aqui é o de 45 graus. Então, o meu TY estaria aqui. Quem é cateto oposto sobre a hipotenusa? Ah, bola. Eu sei que o TY vai ser igual a T de AB ou BD vezes o seno de 45, porque é cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Não, bola. Não consegui enxergar isso aí. Beleza. Então, a gente faz assim, olha só. Deixa eu desenhar ali para você entender. Ó. A gente tem ali o seguinte, ó. Eu tenho um triângulo. Assim. Aqui é 45 graus. A hipotenusa é TAB. E esse cara aqui é o nosso TY. Então, eu sei que o seno de 45 graus é o cateto oposto divididos pela hipotenusa. Então, eu sei que o meu TY vai ser igual a TAB vezes o seno de 45 graus. Beleza? Bom, o que a gente sabe? Nessa situação, o bloco A, o corpo A, ele está em equilíbrio. Então, eu posso dizer que o meu TY é igual ao peso de A. Porém, o problema disse que cada esfera pesa 1 quilo newton. Então, eu posso escrever que TAB vezes seno de 45 vai ser igual a 1 quilo newton. Seno de 45, a gente sabe que é a raiz de 2 sobre 2. Então, eu sei que T de AB vai ser igual a 1 divididos por raiz de 2 sobre 2. Na verdade, aquilo ali vai ser igual a raiz de 2 quilo newton. Achei o valor da tração de AB. Então, eu sei que a tração de AB vale raiz de 2 quilo newton. Beleza? Agora, eu tenho que analisar o ponto B. No ponto B, vai acontecer o seguinte. Se eu vier aqui e construir o meu eixo XY, a gente sabe que esse TB pode estar aqui, que eu vou chamar de TY. E esse aqui eu vou chamar de TY. A esfera B também vai estar em equilíbrio. Então, eu posso escrever para a esfera B o seguinte. Que TY vai ser igual a peso de B mais o meu TY. Certo? Só que note o seguinte. Esse ângulo aqui é o de 60 graus. E o meu TY está aqui. Então, é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa é seno. Então, eu sei que o meu TY vai ser o quê? É TBD vezes o seno de 60. Vai ser igual ao peso de B mais TY. Quem é TY? A é TAB seno de 45. Então, ele é T de AB vezes seno de 45. Então, vai ficar TB seno de 60 é igual. PB vale 1, mais TAB, a gente calculou que é raiz de 2, certo? Vezes seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. E aí, vai ficar assim. TBD vezes seno de 60 é igual a 1 mais raiz de 2 vezes raiz de 2. A gente vai dar 2, 2 dividido por 2, 1. Então, eu sei que TBD vai ser igual a 2 divididos por seno de 60. A gente sabe que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu sei que o meu TBD vai ser 2 divididos por raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar o quê? Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. E aí, vai ficar 4 raiz de 3 sobre 3. Então, eu sei que o meu TBD vai ser igual a 4 raiz de 3 sobre 3. 4 raiz de 3 sobre 3 é a letra E, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.